No programa você vai se deliciar com a gastronomia. O resumo do dia vai mostrar as delícias da churrascaria Boi Grill, que fica na avenida Miguel Sutil, bem ao lado do parque Mãe Bonifácia. Adelton, quantos tipos de carnes diferentes tem aqui na Boi Grill? Hoje nós temos em termos de 25 a 35 tipos de carnes. No jeito temperando o que aqui? Esse é o cupim na mostarda. Cupim na mostarda. Esse só Boi Grill tem, esse é o pernil do carneiro. Esse é o famoso carré. Esse todo mundo conhece, né? A gente faz três bolas para tirar a cabeça, tirar tudo. Picanha bola. Esse é a paletinha do carneiro. Esse é a picanha suína. Picanha suína. Isso. Esse é onde a gente só mulherada vai nele. É o filé à moda. Esse é o contra filé no alho. Esse creme de alho aqui, passei. Esse é a curselinha suína. Esse é o abacaxi com canela. Outro espeto. Esse é a carne de sol. Esse aqui é o bombom de carneiro, a alcatra do carneiro. Vai desse tipo para a mesa. Esse aqui que o Fábio está tirando é o cupim. Essa picanha é recheada com queijo, bacon, calabresa, pimentão. Essa é a cursela treripa. Esse é o filézinho de frango com bacon. Essa é a linguiça coiabana. Esse aqui é o arroz branco. Esse aqui é o nhoque. A lasanha, quatro queijos. Rondelli. Esse é o bobó de camarão, né? O bobó de camarão. Aí a casquinha de siri, berinjela empanada, a banana milanesa, que o pessoal gosta muito. Agora o free bacon. Torresminho, batata portuguesa, feijão tropeiro, polentinha, frita, tradicional mandioquinha. E o feijão. Feijão. Chegamos agora na parte de frios. Copa, lombinho. Salaminho. Aí o queijo, quatro queijos. E a copa. Tamanho desse provolone pra tirar gosto, bem no meio. Bem no meio. Aqui é um largado cozido na panela. Aí eu tenho a ervilha, a tradicional beterraba, o couve-flur, vargem, o vinho de codorno, a batata portuguesa cozida no limão, o ovo, tomatinho e cereja, brócolis. E lá na frente, molhos pra tempero, né? Isso. Aí eu tenho o salpicão, a maionese colorida. Aí eu tenho a coalhada, creme de berinjela batida. Tenho sashimi, sushi e o cami-cami ali com arrozinho. Torta de chocolate, aí a torta de limão, torta de nozes. E em cima aqui pra finalizar, um pudim cheio de bombons ao seu lado. Isso é o pudim e as trufas, né? E o Fernando Nonato é o proprietário aqui da casa da churrascaria Boi Grill. O Fernando, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer muito ao Roberto, muito obrigado, meu amigo, toda a sua equipe, a vocês também. Essa casa é nossa e é de todos nós. Vocês estão sempre convidados e são muito bem-vindos aqui sempre. Onde me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só lembro a sua equipe, a sua equipe, a sua equipe, a sua equipe, a sua equipe. Obrigado. Obrigado.